Os mani do paredão, na pegada quente do forró Se liga aí meus trutas, tamo chegando aí Os mani do paredão, volume 1 Segura! Segura essa lapada de forró, menino É os mani do paredão, papai Se liga aí, moçado, o novo soco já chegou Pra tocar nos paredões e o trem balou Eu quero ver você dançar um novo som, tá tocando Se liga aí, é os mani que tá chegando Escute aí, moçado, o novo soco já chegou Pra tocar nos paredões e o trem balou Eu quero ver você dançar um novo som, tá tocando Se liga aí, é os mani que tá chegando Se liga aí, se liga aí meus chapéus, mani que manda aqui Escute o som aí e bota pra quebrar Os mani do paredão, tá chegando pra ficar Escute o som aí, se liga aí meus chapéus, mani que manda aqui Escute o som aí e bota pra quebrar Pra tocar nos paredões e o trem balou Eu quero ver você dançar um novo som, tá tocando Se liga aí, é os mani que tá chegando Escute o som aí, se liga aí meus chapéus, mani que manda aqui Escute o som aí e bota pra quebrar Os mani do paredão, tá chegando pra ficar Escute o som aí, se liga aí meus chapéus, mani que manda aqui Escute o som aí e bota pra quebrar Os mani do paredão, tá chegando pra ficar Escute o som aí, se liga aí meus chapéus, mani que manda aqui Escute o som aí e bota pra quebrar Os mani do paredão, tá chegando pra ficar Escute o som aí, se liga aí meus chapéus, mani que manda aqui Escute o som aí e bota pra quebrar Os mani do paredão, tá chegando pra ficar Alô meu parceiro Henrique, que sonho, que gostoso é esse, hein pai Te juro papai, pensa na lapada de forró Aqui é diferenciado, bora balançar